Como expressar indiferença em português? 1. Tanto faz. Você quer Pepsi ou Coca? Tanto faz. Você prefere ir de ônibus ou de metrô? Tanto faz. 2. Dá no mesmo. Não importa se você vai limpar a casa de manhã ou de tarde, dá no mesmo para mim. 3. Não importa. Não importa o que eles pensam de mim. Eu sei o meu valor. Outra expressão com o mesmo sentido de não importa é não interessa. Cara, não interessa se o restaurante é simples. Comida boa é o que importa. 5. E daí? Paulo está furioso com você. E daí? E daí se eu tenho 40 anos e não sou casado? E a última expressão é não estar nem aí para... Minha irmã não está nem aí para a maquiagem. Ela gosta de sair de cara limpa. Eu não estou nem aí para o que está na moda. Nem eu. Não. 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 Eu não estou nem aí para o que está na moda. A minha irmã não está. Não. 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 O que está na moda.